O Davi está de malas prontas para viajar para o Pará e pretende passar as festas de final de ano por lá e só voltar em janeiro. Quem agendou antecipadamente garantiu a sua passagem, que se não, lotado. Ele conta que o preço da passagem já aumentou. 300 foi para 350, a mais barata que eu achei, está 470. A administração do terminal rodoviário de Goiânia prevê um aumento de 5% no número de passageiros em relação ao mesmo período do ano passado. Chega o Natal, o Ano Novo, muita gente quer rever a família. E para atender bem toda essa demanda, a administração aumentou em 30% o número de funcionários das áreas de limpeza, segurança e informação aos passageiros. Os destinos mais procurados são em Goiás, Aruanã, Caldas Novas, Cidade de Goiás, Goianésia, Pirenópolis, Porangatu e Três Anjos. No Brasil, Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Marabá, Palmas, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. A Poliana veio de Minas Gerais e vai para o Tocantins. Está ansiosa para chegar em casa. É cansativo, né? Eu saí ontem, umas 9 horas da noite. Eu vou chegar lá amanhã, umas 5 da tarde. Doidinha para abraçar a família? Estou. Seja qual for o destino, é importante seguir algumas recomendações, como por exemplo, chegar com antecedência de pelo menos uma hora, portar os documentos pessoais, levar álcool em gel para higienizar as mãos no decorrer da viagem, usar e carregar máscara de proteção facial para as trocas necessárias, comprar os bilhetes de ida e volta antecipadamente, preocupar com bolsas, carteiras e malas, não pedir e nem aceitar que outras pessoas transportem suas bagagens. Adquirir sempre as passagens dentro do terminal rodoviário e embarcar dentro da rodoviária. E para quem vai viajar com menores de 16 anos, sem a companhia de um representante legal, deve ser solicitada autorização para embarcar. A Raquel, que viaja com as filhas, não se descuida de levar os documentos das crianças. Carrega tudo na pastinha separadinha. Na hora de entrar, não tem problema, dá tudo certo na viagem.